Como postar no Instagram sem perder a qualidade? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Por esse motivo, eu vou te passar hoje 4 dicas que vão te ajudar bastante a fazer postagens de qualidade no Instagram. Então, se você quer aprender como fazer isso, é muito simples. É só você me acompanhar até o final do vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é ativar um recurso muito importante nas configurações do Instagram. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como ativar no Instagram do Android, beleza? Célular aí na tela para vocês. Abre aí o aplicativo, vem aqui embaixo na logo do seu perfil. Logo depois, você vai clicar nas três linhas do canto superior direito da tela e aqui você vai acessar as configurações. Logo depois, você vai vir na opção de conta. Aqui você vai encontrar o uso de dados do celular. Você vai ativar aqui a economia de dados e vai vir aqui, mídia de alta resolução. Você vai deixar marcado nessa opção que você está vendo aí, celular e Wi-Fi. Assim, os arquivos de alta qualidade vão ser enviados tanto com os dados móveis quanto com a conexão Wi-Fi. Esse é o primeiro passo. Bom, agora eu vou mostrar como ativar esse mesmo recurso no iPhone. É praticamente a mesma coisa, pessoal, que vocês vão precisar fazer, tá? Abre aí o aplicativo, clica aqui na logo do seu perfil, vem nas três linhas no canto superior direito da tela e logo depois em configurações. Aqui você vai acessar a opção de conta e aqui você vai encontrar a opção uso de dados. Olha só o que muda aqui, né? Muda um pouco aqui da opção que você precisa ativar, mas é a mesma coisa, tá? Carregamento de alta qualidade. Você vai ativar essa opção aqui e vai deixar ativado assim como você está vendo. Bom, a segunda dica é muito importante. Nunca grave com a câmera do Instagram. Grave sempre com a câmera nativa do seu celular. Assim você vai conseguir extrair o máximo de qualidade possível da câmera do seu smartphone. E quando você for gravar aqui na câmera do seu celular, aqui na parte de cima, vai te dar a opção de gravar em 4K, tá? Aqui no meu iPhone 11 eu consigo ter aqui essa opção de qualidade. É claro que em alguns celulares Android você não vai conseguir gravar em 4K, mas você pode gravar aí na qualidade máxima. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando você posta um Stories, um Reels lá no Instagram, ele reduz a qualidade do arquivo, né? Para não sobrecarregar a nuvem aí do Instagram. Então você gravando em uma qualidade alta, mesmo o Instagram reduzindo a qualidade, o seu vídeo ainda vai ficar com a qualidade top, né? Porque você gravou em uma qualidade superior. Agora se você grava em Full HD, quando o Instagram reduzir a qualidade ali, vai ficar com a qualidade ruim. Então por esse motivo eu estou falando para vocês gravarem aí em uma qualidade superior. Se te dá a opção aí de 4K, grave em 4K a 30 quadros por segundo, porque assim o seu vídeo vai ficar com a qualidade melhor, muito mais fluido. Bom, essa dica é para você que costuma produzir o seu conteúdo em uma câmera profissional ou até mesmo em uma GoPro. A dica é, use sempre os arquivos originais da sua câmera. Dá um jeitinho aí de transferir via cabo, via adaptador para o seu celular ou usando o software que a sua câmera te oferece, né? Nunca envie via WhatsApp de qualquer forma, porque assim os arquivos vão perder a qualidade. Fazendo isso que eu te falei, com certeza você vai conseguir aí compartilhar, né? Subir um conteúdo com maior qualidade no Instagram. Bom, a quarta e última dica é para você que grava e edita os seus conteúdos pelo celular. Muitas pessoas deixam a desejar na qualidade da gravação, né? Por isso que eu falei para vocês que você deve gravar sempre em uma qualidade superior se o seu celular oferece ali Full HD como qualidade máxima, use o Full HD. Se o seu celular oferece para você o 4K, use o 4K. E outra coisa que muita gente deixa a desejar, né? Quando você edita pelo celular. A pessoa grava o vídeo em 4K, mas quando vai renderizar, renderiza o vídeo em Full HD. Por esse motivo, eu vou te indicar agora um dos melhores editores de vídeo para o seu celular Android ou iPhone. Ele está disponível para os dois, tá? Você vai usar o aplicativo CapCut. Eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. É muito fácil usar esse aplicativo e ele é bem completo mesmo. Essa daqui é a tela inicial do app. Você vai clicar aqui em novo projeto, vai adicionar aqui o seu vídeo e logo depois é só você clicar aqui em adicionar. Prontinho. Essa daqui é a tela do editor de vídeo. Pessoal, olha só a quantidade de ferramentas que você tem aqui. Você pode adicionar música de fundo, texto, né? Camada e muitas outras coisas. Uma dica extra aqui para vocês. Sempre que você for editar um vídeo aqui, você arrasta até o final e aí você clica aqui na marca d'água. Pessoal, vou mostrar agora para vocês. Aqui eu peguei um vídeo grande. Está vendo que aparece a marca d'água ali na final? Você clica em cima e aqui ele te dá a opção de excluir. Olha só que bacana. Então você clica aqui em excluir. Está vendo aqui em cima que o vídeo está em Full HD? Mas eu gravei esse vídeo aqui em 4K. Então eu preciso renderizar ele em 4K. Então é só você clicar aqui e arrastar aqui resolução até o final. Prontinho. Depois é só você clicar nessa setinha aqui e aí o meu vídeo vai ser renderizado com a mesma qualidade que eu gravei. Bom, galera. Essa foi mais uma dica aqui do nosso canal com a intenção de ajudar você a subir conteúdo com mais qualidade aí no Instagram. É claro que algumas dessas dicas que eu passei para vocês valem para outras redes sociais. Bom, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like. É o seu like que me dá forças e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdo aqui no canal para vocês. Se você é novo aqui já se inscreve aí ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos do canal. E se você é novo aqui é claro, eu quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não sai do canal ainda porque aqui do lado tem mais vídeos que você precisa conferir. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.